Muito boa tarde, estão encerrando essa pesquisa aqui, no brinque da redenção de dois universitários formatos da URGS, que estão fazendo uma pesquisa, comer animais, financiar escravidão, muda minha ideia. Se escravizar é errado, por que fazemos isso com os animais? Não é que eu não concorde com a frase, mas pra mim, hoje, na minha vida, eu não conseguiria, não. Moral é uma coisa subjetiva de cada sujeito. Com certeza. Então aí é que entra a complicação. É serido num mundo onde comer carne é o normal. Eu não vou mudar a minha opinião. Biologicamente é necessário, para o ser humano. Biologicamente? Sim, por ser um ser onífero, né? Nós necessitamos nos alimentar, fazer parte da cadeia. Embora o ser humano seja o único que não faz parte da cadeia alimentar. Não faz parte da cadeia alimentar, a gente não faz, né? Mas pra nós é necessário, né? Tu diz que é necessário? Pra sobreviver? Sim. Tu diz. Eu preciso consumir. Eu preciso me alimentar. Mas de onde que o animal tira a proteína dele? Depende daí do organismo do animal. Por exemplo... Funcionamento, por exemplo. O gado. O gado. O gado é dominante, tem três estômagos. Mas o gado, ele tira de onde a proteína dele? O gado tira das plantas que ele come. Da ração. E a ração é o quê? Olha, a ração... Eu falaria de pasto, porque ele come que é planta. A ração eu não faço nem ideia. Eles se alimentam... De milho. Isso. A maioria de soja, de grãos, de fibra. Esses alimentos que a gente também pode tirar, porque ali tem os aminoácidos essenciais que a gente também pode... Sim. Mas a gente também pode produzir. Mas a gente também pode produzir. A biologia. A nossa biologia é ser diferente da deles. O onívoro é o quê? O onívoro é um ciclo que se alimenta de plantas e de proteína animal, carne, sangue. Ele pode se alimentar de planta e de carne. Não que ele deve se alimentar de planta e de carne. Ele pode se alimentar de planta e de carne. O organismo dele, o estômago dele, permite que ele se alimente de ambos. Não como carne de cavalo. Isso eu não como. Nem de cachorro? Não. Eu respeito o animal. Aham. Eu não mato nem baratas. Aham. Então... Mas tu consome esses animais... Eu como... Peixe. Aham. Eu como... Carne de gado. Eu como carne... Tudo que é carne eu como. Não é que eu não concorde com a frase, mas pra mim, hoje, na minha vida, eu não conseguiria, não. Pelo fato de tu ser onívoro, né? Eu acho que a questão... Por isso que eu falei da questão biológica. Biológica. Uma vaca, por exemplo, ela possui uma forma de digestão diferente. Sim. Deve ser humano. Mas a forma como a gente produz proteína, a gente consegue tirar também do alimento que ela se alimenta. A gente consegue também? Mas não na mesma proporção. Tanto que... É. Não na mesma proporção. Porque elas precisam de quatro vezes mais... Um quilo de carne de gado precisa de quatro vezes mais plantas do que a gente. Pra um quilo de carne humana, por exemplo. O criador já fez as coisas certas. É o homem que quer mudar. Que quer mudar, se diz parar de comer ou que a gente fica apropriando eles? Mudar é história. Porque que outro animal na natureza que procria a própria presa? Não. A gente procria a nossa presa. Olha, vou dizer, entre a teoria tem uma prática muito distante. Sabia, né? Entre a teoria... Na prática a teoria é outra, né? Não é assim? Entre a prática e a teoria tem uma distância muito grande. Tem uma distância, tem uma distância. Eu concordo contigo. Mas na prática a gente consegue fazer muito mais do que a gente pensa. Muito mais do que a gente teoriza, a gente consegue pôr em prática. Mas eu te digo, ó. Tem muita gente prova viva de veganos que estão muito saudáveis. Exato. Eu tenho amigos veganos. Então, assim, questão de necessidade já não é. Por isso que... Não, não, não. Eu não disse que é uma questão de necessidade. Pra mim, hoje, eu não sou capaz. É diferente de... Mas pra ti você não é capaz, não por uma questão biológica, mas uma questão... Não, 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 por uma questão biológica. Isso. De... Pessoal, né? Isso. De boa estar, de repente. Isso, de prazer. Mas tu considera, então, que é... Mas não, eu acho que é possível, sim. Mas então tu considera que ser vegano é meramente uma escolha pessoal? Não, não. Eu acho que é um estilo de vida, né? Mas esse estilo de vida é meramente uma escolha pessoal? Eu acho, sim. O que não é meramente uma escolha pessoal? O que uma coisa precisa ter pra ela não ser meramente uma escolha pessoal? O que eu vou te responder aqui? Não é uma escolha pessoal. Ó, um exemplo. Se uma coisa tem uma vítima no processo, ela é uma escolha pessoal? Não, certo. Não é? Quer dizer... Se pegar um acidente, por exemplo. Certo. Vai ter alguém que causou, vai ter um... É, mas ela não foi uma escolha pessoal, foi um acidente. Um acidente pessoal. É um acidente, aliás, indiferentemente do pessoal. Mas, por exemplo, uma pessoa que decide cometer um ato de pedofilia, por que isso não é um ato de escolha pessoal? É um ato de escolha pessoal. É um ato de escolha pessoal. Mas ela tem uma vítima no processo, então ela deixa de ser meramente uma escolha pessoal. Ela deixa a... Não, ela é uma escolha da pessoa que resolveu ser o pedófilo. Mas... Porque se eu botar que isso é natural... Banalizar isso? Ela é vista como um crime, certo? Sim. Isso. Mas um crime é uma escolha. Eu chegar e te assaltar, te matar, é uma escolha não. Exato. É uma escolha pessoal, mas eu tô dizendo de meramente uma... É um, vamos dizer, um dano colateral de uma escolha mínima. De uma escolha. De uma escolha. Mas ela não deixa... Por isso que eu acho que ser vegano é uma escolha. Se é bom, se é ruim, se ajuda, se não ajuda, isso aí são fatores que envolvem o processo. Mas por isso que eu digo meramente, é assim, uma coisa que tem uma vítima no processo, ela deixa de ser meramente uma escolha pessoal, porque ela tem uma outra pessoa envolvida no processo, ela tem um outro ser, ela tem uma vítima no processo. Mas ela, essa pessoa, ela é vítima da consequência do ato. Isso. Então não deixa de ser uma escolha. E sem o ato, mas sem o ato. Por exemplo, tu é vegano, né? Pela tua propriedade da fala, tu é vegano. Tu não nasceu vegano. Não. Escolheu. Escolhi, escolhi. Uma escolha. Sim. Mas depois eu percebi que, por exemplo, não é meramente uma escolha pessoal você comer carne e derivados, porque você tem uma... Pode ser uma necessidade pro futuro, tá? Com certeza. Por exemplo, pra haver uma evolução do ser humano pra um novo patamar. Pode ser que ser vegano seja uma necessidade dessa evolução, tá? Que tu já conseguiu a iluminação suficiente que tu precisava pra dar esse primeiro passo. Mas mesmo assim, ainda é uma escolha. Porque assim, ó, o ser humano escolher evoluir não deixa de ser... Às vezes é um ato recorrente do processo. Mas não deixa de ser uma escolha. Alguém teve que dar o primeiro passo. É que não é só a questão, por exemplo, a gente tem uma escolha pessoal e a gente tem uma escolha moral, né? Então ali numa escolha moral é uma escolha, ao meu ver, imoral. A gente simplesmente decidir consumir esses seres quando a gente tá tirando deles... É uma escolha moral é uma coisa subjetiva de cada sujeito. Com certeza. Então aí é que entra a complicação. E aí entra a ética. Porque a ética é um acordo de morais, né? Só que aí é que tá. Olha só. Quando eu te digo assim... Precisa de ter um certo discernimento diferenciado. Ou uma força de vontade diferenciada. Por exemplo, eu fui criado a vida toda comendo carne. Eu fui por 20 anos. Eu tenho 34 anos agora. Então eu fui por 34 anos me alimentando de carne. Não é uma coisa que eu te diga assim... Eu não tenho prazer de fazer. Gosto de comer carne. Moralmente errado, bom... Aí depende de como eu tô inserido na sociedade. Certo. Depende dos preceitos atuais daquela sociedade. E como você tá inserido? Eu, por exemplo, eu sou inserido num mundo onde comer carne é o normal. Não que tenha que ser. Mas é. Hoje é. Hoje o normal é consumir carne. Então... E por exemplo, na época ali de 1800, quando a escravidão ainda era uma coisa normal. Você sente que ali você tinha, então, validez moral pra você ter... O povo daquela época, sim. Então você acha que lá era moral. Não que eles tivessem certos. Não que eles tivessem certos. Então você não consegue ver esse mesmo aspecto hoje, assim? Se a gente olhar, por exemplo... Tu tem filha, tu disse? Sim. Se tua filha, de repente, na próxima geração, né? Quando ela ficar mais velha... Se ela decidir ser vegana. Mas será que, de repente, quando ela tiver a sua idade, ela não vai olhar pra trás e vai falar... Pô, essa galera que consumia animal, eles tratavam eles como escravos, subjugavam eles e isso era moralmente errado. Tu não acha que ela pode vir até a mesma visão? Acho. Próximas gerações? Eu acho que se eles resolverem dar, isso pode ser importante. E se tu tem essa visão, o que te impede, de repente, você tomar essa atitude agora? Sinceramente, não sei. Eu não vou mudar a minha opinião. Em 70 anos, se eu mudar, eu não tenho personalidade. Ah, mas você acha que a mudança não é uma coisa boa pra gente? Depende do tipo da mudança. Não dá essa mudança que é de botar a goela abaixo do povo. Mas será que não é botar a goela abaixo do bicho pra que ele morra e perca a liberdade pra gente consumir? Voltando àquela que eu ia falar da escravidão, não que seja moralmente correto, nem na época era, mas na época os conceitos da sociedade eram outros. A estrutura organizacional da sociedade era outra. Era uma estrutura onde, por exemplo, se tu for considerar a criança como sujeito, criança, é de muito poucos anos pra cá que existiu o conceito de criança. Pra eles, a criança, na época, era um adulto pequeno. Então, ele era considerado como um adulto. A gente vê, às vezes, em minisséries, retratar a criança como criança. Não, não era. Ele era um adulto pequeno. Então, existiu uma evolução de sociedade, uma evolução de pensamento. Alguns tiveram que dar o primeiro passo. O conceito, né? O conceito, né? Por exemplo, algumas pessoas achavam errada a escravidão, mas mesmo assim, viviam inseridos numa sociedade onde não tinha, né? Arrestava, às vezes, ela fazer algum tipo de ativismo, né? Ainda mais no Brasil, né? Hoje, por exemplo, a gente vive em tempos complexos, onde tu tem que tomar muito cuidado quando fala do tema, eu branco, doura, azul, mais ainda. Porque não estou dentro da minha posição de fala, né? Certo. Então, mas a questão é, não é se era certo ou errado. A sociedade, na época, tinha conceitos diferentes. Isso. Assim como hoje, não tem como dizer, é errado a frase que está escrita ali. Mas, a moral da sociedade hoje, ela é voltada para outra coisa. Até para a questão de consumo, que determina as coisas. Mas, ó, isso que é legal, o conceito também de animal hoje evoluiu, né? Evoluiu. Até do próprio ser humano, a gente não se via... Mas evoluiu de uma forma meio tosca também, porque assim, hoje a gente vê pessoas que tratam pets, cachorro, gato, como pequenas crianças. Mas, ao mesmo tempo, que uma vaca parece não ser um animal. Tem uma certa, né? Então, assim... Descolação, né? E aí, eu sou um hipócrita. Que eu estou te falando tudo isso que eu estou te falando, mas eu não vou dizer que eu não gosto de ele comer um bife. Entende? Então, por isso que eu falei da questão de evolução. Eu acho que a pessoa que hoje é vegana, ela conseguiu dar um passo que eu ainda não sou capaz. De repente... Mas é muito legal, o fato de você reconhecer isso, como um passo, às vezes, que você ainda não foi capaz, esse próprio reconhecimento já é um estado de consciência mais elevado. Sim, é porque assim, a minha ideia... Claro, eu não estou dizendo que eu não vou dar esse passo um dia. Talvez. Hoje eu sei que não dá. E eu acho que é por isso que o fato de você reconhecer, quando você começa a estudar essas coisas e você começa a ter esse embasamento, e eu acho muito legal que uma vez que você reconhece que você precisa ter propriedade para falar de aquilo, e aí você fala... Eu não tenho. Isso é muito legal. Então, a partir do momento que você estudar e conhecer um pouco mais, eu acho que vai ser o que falta... Eu acho que talvez um pouco seja desconhecimento. É o que falta para você dar esse passinho. Porque é muito nebuloso o que é ser vegano hoje em dia. É, é nebuloso. É um pouco, é um pouco. Porque se perguntar para uma pessoa que não é vegano o que é ser vegano, Ah, ele não come carne. Não, é muito mais que isso. É um estilo de vida, né? Não, não usa nada que venha de origem animal, não usa maquiagem, roupas, enfim, nada. Não existe nada que tenha... Então, é muito mais profundo do que só não come carne. Sim. Será que certas injustiças a gente não consegue combater? Não. Por exemplo, você como consumidor, você tem um poder ali. Por exemplo, será que você não tem também demanda, você não está demandando para que produza? Você não considera uma justiça? Tem. Será que quando a gente encontra algumas injustiças a gente não consegue de repente lutar para combatê-las? Que é a maior injustiça que nós tivemos? Qual? Nessa aí. A esquerda mandando no país? Dentro do que eu sei... O que a gente está falando de conceitualização, por exemplo, né? O fato de a gente agora conceituar os animais de forma diferente, até a gente de forma diferente, a gente se reconhecer, porque naquela época a gente não se reconhecia como animal. Inclusive a gente... O ser humano não é um ser humano, né? Isso. Então, por exemplo, o negro é tratado como um animal, né? Ele falava assim, o negro era um animal, assim, tratado como um animal, né? Não, ele não era considerado nem animal. O conceito de escravidão, o escravo, na época da escravidão, ele não era considerado um animal. Porque um animal, ele tinha até um tratamento diferenciado. O escravo, ele era considerado uma propriedade. Eu posso... Ele é minha posse. Como um animal. Não. Como uma mesa. Como um teu microfone. Não, mas muita gente vê o animal como objeto também. Sim. Então é isso que eu digo, assim... Mas aí não é... É assim que a gente está falando. Houve uma evolução no pensamento do que é um animal. Exato. Era um objeto. Era um objeto. Era um objeto. Tipo, por exemplo, existia empréstimo, aluguel de negros. Exato. E a mesma coisa com... Imagina tu ter uma pessoa e tu aluga. Vou alugar. E hoje o vegano também, ele enxerga da mesma forma com esse mesmo horror, fazer isso com um animal. Porque ele é um ser senciente e ele tem direito à liberdade, à vida, né? Sim. Bom, muito obrigado. Desculpa aí se eu falei muita besteira. Não, que isso. Foi ótimo, viu? Muito obrigado mesmo. Eu vou deixar contigo um cartão, já que tem que encontrar ali a sua esposa. Aqui tu consegue ter mais informações. Aqui a gente consegue ver as visões da ética, a visão ambiental e a visão também de saúde do porquê ser vegano. Então, e aquela ali? E aquela ali? As próximas gerações verão a pecuária como nossa geração hoje vê a escravidão. O senhor mudou a ideia? Eu? Você? Não. E você? Mudou de ideia? Porque eu não sou vegano. Aham. Porque eu nasci e me criei da mística. Entendi. E ainda sou açougueiro, pois ainda sou. Oh, no. Eu adorava o cheiro do sangue. Sabe?